Esse é Pyke, o estripador das águas sangrentas. Abandonado por sua tripulação, Pyke se afogou, mas se recusou a ficar morto. Levado à loucura pelo desejo de vingança, o Revenant das Profundezas persegue, mutila e mata todos os nomes de sua lista que só cresce. Boas-vindas ao campeão em destaque de Pyke. A passiva de Pyke é dádiva dos afogados. Quando Pyke não é visto por nenhum inimigo, ele regenera rapidamente parte da vida recém-perdida para campeões inimigos. Pyke também converte a vida adicional que recebe de qualquer ponte em dano de ataque adicional. Isso inclui itens e habilidades de aliados. O Q de Pyke é Espeto de Ouro. Ao apertar Q, Pyke espeta os inimigos à sua frente, reduzindo bastante sua velocidade de movimento. Se segurar o Q um pouco mais, Pyke se prepara e arremessa seu arpão, perfurando o primeiro inimigo atingido e puxando-o em sua direção. O arpão de Espeto de Osso sempre puxa a presa pela mesma distância. Isso significa que você pode puxar campeões através de paredes e atirar o que estiverem mais próximos para trás de você. O W de Pyke é Mergulho Fantasma. Pyke mergulha em águas fantasmagóricas, onde se camufla e ganha um aumento de velocidade de movimento que decai ao longo de alguns segundos. Seu W é ótimo para se aproximar dos inimigos, mas também é a melhor maneira de usar Dádiva dos Afogados no meio de uma luta. Fique camuflado por mais uns segundos para recuperar ainda mais vida e irritar seus inimigos. O E de Pyke é Ressaca Espectral. Pyke avança, deixando para trás um fantasma afogado. Após um intervalo, o fantasma volta para Pyke, causando dano e atordoamento nos inimigos que atravessa. O fantasma é um parceiro de matança leal que segue Pyke até seu destino final, aonde quer que você vá ou como vá. Não boie demais usando seu arpão do Q, surpreenda alternando suas investidas e avançando com uma ressaca espectral antes de enfiar um espeto de osso nos inimigos. A Ultimate de Pyke é Morte das Profundezas. E aí, fiz um bom suporte? Pyke ataca em uma área em forma de X, se teleportando até os inimigos e executando aqueles com vida inferior a determinado valor, ignorando resistências e escudos. Os inimigos com vida acima do valor estipulado recebem dano normalmente. Quando um campeão morre por qualquer motivo na área em forma de X, mesmo não tendo sido executado por Pyke, ele pode usar Morte das Profundezas novamente por um tempo. Finalmente parou de se debater. Além disso, o último aliado a ajudar Pyke no abate também sai lucrando e leva o ouro total do abate. Afinal, não é KS se todo mundo sai ganhando. Na rota, Pyke está sempre em busca de investidas explosivas e oportunidades de lançar, fisgar e afogar. Depois de fazer picadinho na rota inferior, procure no mapa outras oportunidades de seguir matando. O X marca o local. Só cuidado para não lançar uma isca muito maior que o anzol ou você vai acabar boiando. O Estripador gosta de runas que maximizam seu potencial sanguinário. Escolha runas de dominação como eletrocultar e impacto repentino e fatia os inimigos em qualquer lugar. Uma pitada de feitiçaria para caminhar sobre as águas e celeridade permitindo que você se movimente livremente no mapa e transforme o rio num cemitério. Quando chegar a hora de gastar seu dinheiro sanguinolento, compre itens como o Crepúsculo ou Lâmina Fantasma de Yomo para aumentar dano e letalidade. Para mais utilidade nas rotas, aposte no clássico dos suportes, como o Escudo Relicário. A conversão de vida de Dádiva dos Afogados vai garantir sua dose de dano de ataque. Embora Pyke não afogue os alvos tão rapidamente quanto outros assassinos, o Estripador consegue emergir de sopetão e mandar os inimigos para as profundezas em poucos segundos. Acerte um espeto de osso para que eles sejam pegos na ressaca espectral. Quando estiverem com a vida baixa, use o X e mande eles para o museu. Mergulho Fantasma e Ressaca Espectral duplicam como mobilidade, permitindo que o Estripador atravesse rapidamente o mapa para montar a velha e boa emboscada. A versátil movimentação de Pyke inclui sua ult. Exímios deguladores podem usar o efeito de teleporte para focar em alvos difíceis. Então se concorda que morte é o melhor controle de grupo, coloque Pyke na sua tripulação e comece a arriscar os nomes da sua lista. Obrigado por assistirem ao Campeão em Destaque de Pyke. Mergulhem nos links abaixo para mais informações sobre o Estripador das Águas Sangrentas. Obrigado por assistir.